Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 12, dos versículos 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Reflexão Ao estabelecer o reino de Deus, Jesus se coloca a favor do povo, oferecendo-lhe gratuitamente acolhida, ensinamento e curas. Os fariseus, ao invés, oprimem o povo, em vista de manter os próprios privilégios. Rejeitam Jesus e seu projeto de libertação e vida. Então, com pauta definida, reúnem-se para tramar a morte de Jesus. Citando a passagem de Isaías, em Isaías capítulo 42, nos versículos 1 ao 4, o evangelista Mateus oferece uma síntese sobre o Messias. Ele é o servo escolhido por Deus, o Filho amado, ungido pelo Espírito, que traz a luz e o julgamento a todos os povos. Jesus não cessa de proclamar a boa nova do reino, mas muitos não ouvem a sua pregação. Cresce cada vez mais a rejeição de líderes religiosos e políticos, familiares, multidões e cidades. E quanto a nós, será que ainda hoje, Cristo não é aceito? Lembremos-nos de que aceitar a Cristo significa pegar as nossas cruzes e o seguir. É pregar o Evangelho, não somente com palavras, mas com atitudes. Tenha um ótimo e abençoado dia! Tchau! 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 Tchau!